Eu conheci o método, a Bíblia foi escrita para você, através desse primeiro livretinho que o Monsenhor Jonas fez para a gente na época. Foi em 1976 aproximadamente, a gente começou já a fazer o estudo bíblico e através desse método eu comecei a fazer a leitura. Essa minha Bíblia é a Bíblia da época, está bem amareladinha, a Bíblia que eu usava lá em 1976 mesmo, que tem a data que foi quando eu ganhei essa Bíblia. E através desse estudo eu passei a conhecer mais a palavra de Deus, o Padre Jonas na época, ele ia ensinando a gente a fazer, ia ensinando, corrigindo o que a gente tinha encontrado, porque tinha que procurar promessa, o princípio eterno que foi a coisa mais difícil para a gente entender, e ele ia ensinando. Ele passava mesmo assim, durante o catecomenato, ele passava uma vez por mês a gente tinha o catecomenato. Ele ia passando nas mesas, corrigindo o caderno, como um professor mesmo. Ia corrigindo tudo aquilo que a gente não tinha entendido como princípio eterno, principalmente. E essa disciplina que nós fomos conseguindo ganhar foi que me ajudou a conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus e me aproximar mais de Deus. Isso foi transformando a minha vida, foi fazendo com que eu mudasse meu jeito de ser, fui me adequando àquilo que Jesus falava na Bíblia, porque Jesus fala na Bíblia, eu fui moldando a minha vida baseada naquilo. Então, a gente começa a ver, a partir daí, essa mudança de vida para melhor, uma melhoria na nossa vida espiritual e também na vida pessoal. No meu dia a dia, no meu dia a dia, no relacionamento com as pessoas, na escola, no trabalho, na época, eu fazia essa distinção. Eu conseguia olhar para as pessoas de um modo diferente, por tudo aquilo que eu estava aprendendo aqui. Era um método bem mais rígido do que hoje. Hoje é um método mais leve. Eu tenho aqui nas orientações que o Padre Jonas fez para a gente, a gente lia a primeira carta de São João, a gente lia a carta inteira durante sete dias. Então, na primeira semana, era só a primeira carta de São João, e lia ela inteira e ia passando a semana. Depois a gente começava no Evangelho de São João, a sequência é a mesma, mas ele era lido duas vezes. A sequência era feita de quatro capítulos. Então, no primeiro dia, você lia quatro capítulos, quatro capítulos, quatro capítulos, até o final. Chegava no final, terminou, lia tudo de novo, começava tudo de novo. Então, era assim, bem mais exigente do que hoje, que a gente pega já na sequência e vai uma vez só. Mas isso daqui ajudou. Os outros aqui, o Evangelho de Marcos também, três capítulos por dia. Gálatas, três capítulos por dia. Efésios, três capítulos por dia. As pequenininhas, né, Filipenses, Colossenses, lia todas. A primeira e segunda, a Tessalonicense, era a carta toda. Então, num dia só, a gente terminava. Hoje a gente faz, até eu mesmo pego pra fazer, de novo, né, que a gente não para de fazer o estudo bíblico, a gente faz capítulo por capítulo, né? Até eu mesmo, que já fiz nesse sistema, eu faço hoje, capítulo por capítulo. Então, o mais importante que eu queria falar é sobre a mudança da vida da gente, né? Com esse método, a leitura da Bíblia, a gente se transforma por causa da obediência e da disciplina que a gente ganha. E é como se fosse um alimento mesmo, né? Como tá lá em Ezequiel, que Deus deu pra ele o rolo pra ele comer, né? A gente come a palavra, o Monsenhor João nos ensina a ruminação, que é a meditação em cima daquilo. Então, esse fato de você comer e ruminar, isso aí se torna um alimento pra gente. E como a gente não consegue ficar sem o nosso alimento diário, né? Porque a gente tem que se alimentar por causa do nosso corpo físico, a gente precisa se alimentar. Assim também a parte espiritual. O alimento da palavra, o alimento da oração, tudo isso vai fazendo falta pra gente. Se você fica sem, você vai sentir falta. Aquilo ali vai fazer falta, você vai sentir uma fome da palavra, né? Uma fome de estar junto com Deus, uma sede de estar junto com Deus, uma sede de ler a palavra, de receber a orientação de Deus. Porque a cada dia Deus nos dá uma orientação. E a leitura da Bíblia, que a gente faz, faz a Bíblia toda, depois refaz, depois refaz. E vai assim, anos, anos, anos e anos. Por quê? Porque Deus, ele sempre se renova. Então não existe uma coisa repetitiva. Porque a cada dia que você faz, aquela leitura que você já fez, durante dois, três anos atrás, quatro anos, cinco anos, vinte anos, você vai ter hoje uma nova visão. Porque Deus vai falar de uma nova forma. Os tempos vão passando e Deus vai falando de outra forma pra você. É sempre muito rico, muito valioso esse estudo. E é uma coisa que faz, faz você se aproximar de Deus. É a própria palavra. Isso aqui é a palavra de Deus, né? Pra gente, a gente tá vendo uma coisa física, um livro material. Mas isso aqui é a própria palavra. E a palavra de Deus, a gente sabe que é o próprio Jesus. Então, toda a reverência que a gente usa com a nossa Bíblia, é porque ela é o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Então, é o valor, o amor que a gente tem que ter pela palavra. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente tá aprendendo diretamente do próprio Jesus. E é o Espírito Santo que vai nos inspirando as orientações que Deus dá, né? À medida que a gente vai se abrindo pra essa orientação de Deus, o Espírito Santo vai nos inspirando e vai nos falando aquilo que Deus quer que a gente entenda daquela palavra. E como o tempo vai mudando, a gente vai, a gente vai passando, né? Vai amadurecendo. A ideia, a mentalidade que eu tinha lá nos meus 20 anos não é a mesma de agora. Então, por isso Deus vai dando novas orientações. Porque vai baseando no tempo que a gente tá vivendo. É no agora. Porque Deus é atual. Ele não se deixa prender pelo tempo, porque pra Ele não existe tempo. O tempo é nosso. Nós vivemos dentro do tempo. Então, é por isso que Deus vai sempre atualizando a palavra dEle. Pra quem quer começar o estudo agora, a minha orientação é que não exerce livretinho, porque já não existe mais. Mas existe o livro, né? A Bíblia no meu dia a dia. Ele começou com a Bíblia foi escrita pra você, e agora chama a Bíblia no meu dia a dia. É o melhor método. Você vai procurar, né? Pode adquirir, pode emprestar de alguém, pega, dá uma lida, aprende como que é que Ele faz. Ele tem outras explicações dentro do livro. E através dessas explicações, você vai começar a procurar entender a palavra de Deus. Ele começa pela carta de São João, que é uma carta bem simples. É a carta que vem falando do amor de Deus. É a parte principal que a gente tem que acolher e se deixar amar por Deus. E depois vai pro Evangelho de João, né? Pra já começar a entrar na história. É por aqui. Seguindo fielmente no dia a dia, como tá escrito no título, né? É o dia a dia. Dia após dia. Arrumar um horário, fazer sempre o seu horário melhor que você tenha. Arrumar um cantinho pra você fazer, que você possa fazer em paz, meditar na palavra. Porque não é só ler e ficar escrevendo o que tá pedindo ali. Tem que meditar. Porque se não houver essa reflexão em cima da palavra, você não vai colher de Deus aquilo que Deus quer falar pra você naquele momento. Então, essa é a minha dica. Que você siga o livro, né? A parte prática, que é a parte do livro. Mas que também faça em oração. Antes de começar, se coloque em oração. Coloque-se na presença do Espírito Santo. Pra que ele vá conduzindo o seu estudo. Porque é um estudo, né? Ao mesmo tempo que é a sua oração. Fazer disso uma oração também. E até o próximo ano.